Pô, opa, tudo bom? Muito prazer, eu sou o Machadinho, proprietário da casa aqui. Me enxantei. Você sentou? Enxantei, não, me enxantei. Ah, aqui é a Lili, ó, Shirley, Shirley. A Shirley trabalha aqui também. Prazer, tudo bem? Já jantou então, quer um cafezinho? Já que já jantou, né? Ela é diretora, essa aqui é a Manu, ó. Oi, eu sou sócia aqui, muito prazer, eu sou Manuela Berger, e eu sou apaixonada por decoração. Muito bem, eu sou Ludovic, e eu trabalho com peças de antiquário e decoração. Aqui, ó, Leleco, eu sou Leleco, ele trabalha aqui também. O que é isso? O que é isso, Leleco? O que é isso? 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 Você tá maluco? Não existe raposa dentro da cidade? Claro que tem. E claro que tem, tem aonde? No zoológico. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é raposa, isso aqui não é a Sharp, caríssima, que eu comprei no Champs-Elysées. Quem é o Eliseu? Quem é o Eliseu? Ai, Leleco, que Eliseu, Leleco, que Eliseu? É, Leleco, Champs-Elysées não é uma pessoa, é uma avenida de Paris. Rosinha, ao seu dispor. Seu Ludovic, desculpe o constrangimento. Não faz o problema. Ah, coitado, além de ter que vir aqui, ainda tá com uma pá de problema pra resolver. Não, Leleco, Leleco! Leleco, s'il vous plaît, pas de problème é sem problema. Ele quer dizer que tá tudo bem. Este rapaz, ele faz o que aqui na maison? Ele faz tudo, ele faz tudo. É principalmente confusão, é especialidade dele. É porque estou precisando de alguém pra trabalhar na minha loja. E a sua loja trabalha com o quê? Jarros chineses e cristais, espécies valiosíssimas. Então assim, é mais fácil o senhor contratar um elefante que vai dar menos trabalho. Porque o Leleco no primeiro dia vai quebrar tudo. Peraí, só um minutinho que tem um caso de amor que acontece aqui entre eu e minha xizinha aqui. E ela fala, meu amor, você não é só a diretora da casa. Você é a diretora do meu coração. E você falando assim comigo, por favor. Ah, Leleco, todo mundo sabe que você é atrapalhado. Eu sou até atrapalhado, mas você sabe que aqui dentro tem um coração latejando. Latejando com as veias estupadas de tanto amor que eu tenho por ti. Meu coração faz assim, ó. Chirley. 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 E ele lá tá assim, Chirley. 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 Chirley, por favor, onde está a sopera? Porque eu não tenho tempo pra perder, ainda tenho que fazer uma visita ao Octoplex de Julieta. Tá vendo, Machadinho, por que eu quero entrar pro Big Brother? Olha, seu Ludovico, o senhor como é um grande apreciador de artes, eu tenho certeza que o senhor vai adorar a sopera da mamãe. Ah, sim, com certeza, um objeto desse pode valer uma pequena fortuna. Olha... Pra se ter uma ideia, num leilão em Londres, eu vi ser vendido uma xícara por 90 mil libras. Uma xícara da coleção do Palais de Versace. 90 mil libras? É muito de dinheiro. Por acaso é o jovem que vai me mostrar a peça? Ô, seu Ludovico. Seu Ludovico, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu não vou sair mostrando a peça assim, entendeu? Leleco. Pois não, senhora. Leleco. Pois não. Não é a sua peça que ele quer ver. Ele quer ver La Soupière. A sopera. Meu Deus, mas tu é chique demais, mulher.